Qual é, então, a vantagem de optar por um bacharelado interdisciplinar em vez de ingressar diretamente num curso de progressão linear? Bom, o estudante, quando ele sai do ensino médio, com seus 17, 18 anos, muitas vezes ele tem dificuldade de fazer uma opção profissional. Então, ingressando num bacharelado interdisciplinar, numa grande área, ele tem a possibilidade de cursar componentes curriculares nas mais diversas escolas e unidades da universidade, conhecer a universidade de dentro e depois optar por um curso de progressão linear para se profissionalizar. Além disso, o estudante tem uma formação multi, inter e transdisciplinar e quando ele vai fazer o curso profissionalizante, ele já vai encarar aqueles conhecimentos e aquelas atividades que ele será levado a fazer no curso profissionalizante de uma outra forma. Ele já aprendeu a fazer interligações entre os vários campos do saber. Então, aquela formação profissionalizante é muito mais consistente. Já se verifica isso no campo do trabalho, a busca por uma pessoa que tenha habilidade para percorrer os mais diversos campos do conhecimento, pessoas que acompanhem essa dinâmica e esse avanço, essa velocidade da produção de conhecimento que existe na sociedade e que tenha essa capacidade de trabalhar em equipe e articular os conhecimentos para responder as questões que são colocadas no dia a dia no campo do trabalho. E isso, através da metodologia, através dos conteúdos, das matérias interdisciplinares que se busca imprimir na formação no bacharelado interdisciplinar. Outra vantagem no bacharelado interdisciplinar é que, ao concluir esse curso, o aluno recebe um diploma de nível superior. O curso tem 2.400 horas, o mínimo exigido pelo MEC para completar um curso superior e, com esse diploma, ele pode realizar qualquer concurso que exija apenas o nível superior e não uma formação específica. Quando ele termina o CPL, ele recebe um segundo diploma. Então, o estudante que faz o curso de graduação em duas etapas, o BI mais o curso profissional, acaba tendo dois diplomas para se colocar no mercado de trabalho.